Música Neste lugar, tu és eia Me entregar totalmente Teu toque, abri os olhos ao meu coração Eu posso me enxergar e entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me buscar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale um dia No centro do teu querer E toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha coleta Minha herança Neste lugar, tu és eia Me entregar totalmente O teu toque Abre os olhos ao meu coração E eu posso Me enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me buscar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale um dia Mais vale um dia No centro do teu querer E toda a vida Se jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha coleta Minha herança A minha fonte É o teu amor Minha coleta É o teu amor Minha herança É o teu amor Oh, 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 oh A minha fonte É o teu amor Minha coleta É o teu amor Minha herança É o teu amor Oh, oh, oh Subiu-me lá Diante do teu altar Me sacrificar Aquilo que me buscar Do inarás Dos teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale um dia No centro do teu querer E toda a vida Se jamais te conhecer Tu és minha fonte De minha coleta Minha herança Minha herança Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amém.